O absurdo o que essa mídia de esquerda, eles não tem limite. Agora essa matéria de final de semana aí, tentando atacar a primeira dama, a esposa do Bolsonaro, com a história de que a avó dela foi presa há trinta e tantos anos atrás, que a mãe também tem problemas, que os tios foram presos, eu quero saber qual é a família nesse país que não tem alguém na família que já teve algum tipo de problema envolvendo droga ou álcool, assassinado por fatalidade ou por interesse, eu não sei porque a avó dela foi presa, uma coisa eu sei, ela pagou para a justiça o que devia, o problema é que esse país está cheio de gente que deve para a justiça e não paga, principalmente os bandidos que estão envolvidos na Lava Jato no assalto ao Brasil, são descobertos, quatro dias depois são soltos e estão devendo para a sociedade, ela pagou, sabe? Quantas histórias que nós conhecemos de superação de gente que mudou de vida dentro da cadeia, depois que saiu da cadeia, sabe? De pessoas que foram presas porque estavam roubando um biscoito para poder alimentar os filhos dentro do supermercado, o mesmo Supremo que soltou Rocha Loures com a mala foi aquele Supremo que negou também um habeas corpus para uma mulher em Curitiba que estava presa roubando biscoito para sustentar os filhos. Quantas pessoas estão presas, mulheres que foram presas como mula do tráfico para ganhar mil reais, quinhentos reais para buscar maconha no Paraguai e foram usadas e estão pagando aí na cadeia? Quer dizer, qual é o interesse disso agora? Se ela fosse, não seria isso misoginia? Que vocês gostam tanto dessa palavra, mexeu com uma, mexeu com todas. Hein, ex-senadora Vanessa Graziotin, você que gostava tanto dessa palavra, você e as feministas da Câmara, da esquerda, mexeu com uma, mexeu com todas e agora não vai defender a senhora de 84 anos, não é? A mãe dela, se ela fosse de esquerda, vocês sabiam o que fazer. Ela estava glamourizada, não é? Vítima da sociedade, os tios são vítimas da sociedade, a avó vítima da sociedade, a mãe vítima da sociedade, no entanto ela venceu, ela estudou e se tornou esposa de um presidente da república. Olha só, é tudo muito engraçado, não é? Vocês são contraditórios, essa cara de pau de vocês vai longe demais, mas a sociedade não engole mais isso. O meu conselho é o seguinte, pegue esse limão e faça uma limonada, sabe? Eu acho que a primeira dama, pegue a história, a sua história, a história da sua avó, a história da sua mãe, sabe? É muito bacana essa história de superação e mostre para as pessoas, né? Eu tenho um tio, um apóstolo, que era um alcoólatra, sabe? Tem um outro tio também que era um homem de vida difícil, mas conheceu a vida em Cristo e a vida mudou e são bênçãos. Conheço pastores hoje, médicos, advogados, se converteram na cadeia, gente que saiu das drogas, gente que saiu da craicolândia. Tem gente recuperando na minha instituição, drogado, que já teve alguma coisa na vida e caiu, fatalidade, quem sabe olho grande, avareza ou muitas vezes má companhia. Alguém tem alguma coisa ou alguém na família que passou por algum processo. É como se esses caras de pau vivessem, fossem todos santos, fossem todos santinhos, sabe? Vivessem num convento, sabe? Todos santinhos. E nunca aconteceu nada na família deles e nem com eles. Essa tentativa de querer desgastar é esbruxo, sabe? Sabe? É até ridículo o que vocês estão fazendo. Um absurdo. E a sociedade brasileira deve reagir a esse tipo de coisa. Na verdade, vocês estão querendo, não sei, e eu pergunto, é atingir a esposa do Bolsonaro e o Bolsonaro, ou vocês querem atingir milhares de mães que vão para os presídios chorar com os filhos presos? Vocês estão querendo atingir quem? Debochar de quem? De uma mãe que já foi presa, mas saiu e conseguiu criar seus filhos? De um pai que já foi preso, mas mudou de vida? Sabe? Se estabeleceu, colocou os filhos na escola? Afinal de contas, vocês estão querendo debochar de quem? Porque o Brasil está cheio de gente com esse tipo de problema. Sabe? A mim vocês não enganam. A mim vocês não enganam, sabe? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Olha, é questão familiar, não deveria falar, mas vou falar em consideração a vocês. A matéria não é mentirosa, é verdadeira. A avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por trafo de drogas. Três anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, porque faz de 80 anos. E agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu três anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, foi condenada e cumpriu três anos de cadeia por trafo de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa. O processo, o forçado ideológico e o responsável foi equivado. Tá? Foi equivado. Qual o motivo? Quem ganha com isso? Para aqueles culachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade, vai fazer o trabalho social que ela faz? Ela está batida, arrasada. Para que isso, p***? E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.